E a Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo do Estado do Piauí promoveu nesta quarta-feira um seminário sobre políticas de crédito agrícola e desafios para diminuir as desigualdades sociais e econômicas aqui no Piauí. Divulgar a nova formatação do Programa Nacional de Crédito Fundiário, o Terra Brasil. É este o objetivo desse seminário realizado em Teresina. O Programa Nacional de Crédito Fundiário existe desde 1998, mas a partir de 2020 passou por reformulações para facilitar o acesso dos agricultores aos recursos para a compra da terra e da infraestrutura. Aconteceram algumas mudanças no programa, alguns aprimoramentos para trazer mais transparência no processo de contratação e agilidade. Anteriormente a contratação demorava em média dois anos, hoje a meta da gente é contratar em média, no máximo em seis meses. O Fundo de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo será o responsável pela divulgação do programa no Estado do Piauí, o recebimento dos planos de negócios dos agricultores e o gerenciamento da assistência técnica. Por isso, o fundo reuniu técnicos agrícolas dos 12 territórios rurais do Piauí para um treinamento sobre o novo sistema de financiamento de crédito fundiário. O que nós estamos fazendo, primeiro, nós tivemos presente nos 12 territórios de cidadania do Estado do Piauí. Então, todos esses técnicos que foram convidados para esse seminário, eles moram nesses territórios. Então, a ideia é que ele faça os planos de negócio de assistência ao agricultor do seu município. Entendeu? Para isso, é que nós trouxemos para a Teresina, para esse seminário, para que ele conhecesse o que é esse novo crédito fundiário, essa roupagem nova do crédito fundiário, para que a gente pudesse dar assistência ao agricultor no próprio município. O novo sistema do programa tem como um dos objetivos eliminar a burocracia. Antes, para o produtor rural conseguir a liberação dos recursos, tinha que ficar até 3 anos esperando a aprovação do plano de negócio. Tudo começa com a empresa. A empresa credenciada, ela é que insere toda a documentação da terra a ser comprada, dos agricultores que vão adquirir essas terras, toda a documentação. Ela insere toda a documentação, essa proposta e ela encaminha a proposta para o crédito fundiário do Estado. Nós fazemos a primeira análise e encaminhamos, se houver necessidade de correção, para a empresa de novo até fechar o checklist. O Ministério da Agricultura dispõe de cerca de R$ 1 bilhão para financiar a compra de terras e infraestrutura. O teto máximo de financiamento por plano de negócio individual é de R$ 158 mil. O produtor vai ter 25 anos para pagar com juros de 0,5% ao ano. A carência é de 3 anos. Hoje, com as alterações que tiveram no programa, o que a gente precisa é justamente dessa divulgação, para o produtor, o futuro beneficiário, conhecer o programa e conseguir acessar o crédito. Hoje, a gente tem recurso disponível para a compra da terra e financiar as infraestruturas, mas o que acontece é que, muitas vezes, o produtor que está lá num local mais inacessível, ele não conhece o programa e, muitas vezes, tem uma terra ali próxima que ele podia estar adquirindo, através do fundo, mas não tem conhecimento do programa.